Música Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de estiar ao pé do formigueiro O parava quando cansadinha e seu divertimento então era observar as formigas na eterna forma de abater terapia Mas o bom tempo afinal passou e vieram a chuva Os animais todos arrepiados passavam o dia cochilando na sol A pobre cigarra, sem abrigo em seu galinho seco e metido em grandes apuros Deliberou o seu poder de alguém No que tolando com nada a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro O que que era? Vem em busca de agadalho O bom tempo não certa E eu... E o que fez durante um bom tempo que não construiu sua casa? Ah, eu cantava, sim, sabe? Ah, era você então quem cantava nessa árvore Enquanto nós ela botava nos parentes, era a sua? Isso mesmo, era eu E, pois entra amiguinha Nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou Aquele chiado nos extraia e aliviava o trabalho Dizemos sempre que felicidade ter como uma vizinha tão gentil cantora Entre amiga Que aqui terá cama mesmo durante todo o mau tempo A cigarra entrou, parou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol Já houve, entretanto, uma formiga amar que não soube compreender a cigarra E com dureza a repeliu de sua porta Foi isso na Europa, em pleno inverno Quando a neve recobria o mundo com seu cruel manto de gelo A cigarra, como de costume, havia cantado sem parar o estil-seio E o inverno veio encontrá-la desprovida de tudo Sem casa onde abrigar-se, sem folhinhas que comessem Desesperada, bateu a porta da formiga e implorou Impressados, notas, os miseráveis restos de comida Pagaria com juros altos aquela comida de empreste Logo que o tempo o permitisse Mas a família era uma usurária sem entranho Além disso, invejosa Como não soubesse cantar, tinha ódio à cigarra por vê-la querida de todos os seres O que fazia você durante um bom tempo? Eu... eu cantava E fechou-lhe a porta no nariz Resultado? A cigarra ali morreu em sanguidinha E quando voltou à primavera, o mundo apresentava um aspecto mais triste É que faltava a música do mundo O som estridente daquela cigarra morta por causa da avareza da formiga Mas se a usurária morresse, quem daria pela falta dela? Essa fábula está errada Vovó nos deu aquele livro do Meter Link sobre a vida das formigas E lá a gente vê que as formigas são os únicos insetos caridosos que existem Formiga mar como essa nunca houve Zona Bento explicou que as fábulas não eram lições de história nacional, mas de moral E tanto é assim Que nas fábulas os animais falam e na realidade eles não falam Isso não Não há animalzinho, bicho, formiga ou pulga que não fale Nós é que não entendemos a linguinha deles Sim Mas nas fábulas eles mais falam A nossa língua e na realidade só falam a linguinha deles Está perfeito? Agora sim, continuou E aí E aí E aí E aí E aí Sou fidalga, não trabalho, pouso em todas as vendas, lambisco de todos os lanjais, passeio sobre o colo das dozelas e até me sento no nariz, quem me dá um regalado meu? Apesar de tudo, ao invés da sorte das moças, são mal vistas, ninguém as estima, toda a gente as enxota com asco e o pior é que tem um verso degradante, nascem nas esperqueiras Ora, ora, vivem quente e rete a gente E além de mundas anfínicas, não passam dumas parasitas, e parasita é sinônimo de ladrão, já a mim todos me respeitam Sou rica pelo meu trabalho, tenho casa própria, onde nada me falta durante o rigor do mau tempo E você? Você basta que fechem a porta da cozinha e já está sem o que comer Não troca a minha honesta vida de operária pela vida dourada do filante Dias depois, a formiga encontrou a mosca a debater-se numa vidra Então, Vidalga, o que é isso? Os donos da casa partiram de viagem e me deixaram presa aqui Estou morrendo de fome e já exausta de tanto me debater Sou Vidalga, pôs em todas as mesas, passeio pelo colo das donzelas E lá seguiu seu caminho, apressadinha como sempre Seria muito bem se fosse assim, mas muitas e muitas vezes um planta e quem colhe ao outro Emília fuzilou-o com os olhos Aquilo era a indireta das mais diretas O risponde-a no drontado, encolheu-se no seu cantinho E aí E aí PEDRO They tell me your blue skies fade to grey They tell me your passion's gone away And I don't need no care